Vamos falar de polícia? Vamos falar de polícia. O comando da polícia militar, Capitão Lopes, o que está acontecendo ali naquela região da São Lourenço, no túnel do complexo viário da 15? Os bandidos estão deitando e enrolando, Capitão? O que acontece? O que acontece? O efetivo está se matando, a gente vê aí, os caras não param e tal, tal. O que está acontecendo, Capitão? Está faltando gente também? Porque a gente sabe que tem um déficit muito grande de policiais militares, deixado pelos 20 e tantos anos de governo do PSDB. Mas, Capitão, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Acho que a polícia militar deveria emitir uma nota também, nesse sentido, porque é que estão acontecendo furtos e roubos, principalmente de celular, ali no complexo da 15, essa sensação de impunidade que está tendo essa moçada do crime. O que está acontecendo, Capitão? Seria bom emitir uma nota para a imprensa também, explicando o que está acontecendo. O senhor não acha, Capitão? Porque a gente fica preocupado, a gente vê o efetivo correndo atrás para caramba, o que está faltando? Está faltando viatura? Está faltando gasolina? Está faltando gente? Efetivo mesmo? Seria bom uma nota à imprensa, né, Capitão? O que o senhor acha? A gente precisava ser informado. Agradeceria muito ao Capitão. Porque o Tenente Tavares está direto nas diligências, o Tenente Tavares está junto, está para lá, está para cá. A gente vê o efetivo se esforçando, Capitão. Precisaria uma nota à imprensa, seria interessante, Capitão. Se o senhor puder, a gente agradece, para a gente ficar bem informado. Porque é que estão acontecendo tantos roubos e furtos na cidade. A gente precisa ficar informado. Deixa eu trazer aqui, violência doméstica. Violência doméstica não para, né, gente? Jovem apanhou do Amazio no dia do aniversário dela no portal Terra da Saudade. Segundo com o simboletim de ocorrência, eram cerca de 18h45 na noite de segunda-feira, quando a PM foi chamada mais uma vez para atender a um caso de violência doméstica na cidade. A vítima, uma faxineira de 18 anos, moradora do portal Terra da Saudade, disse que discutiu com o Amazio por conta de ser dia do seu aniversário, momento em que o sujeito a agrediu com um soco no olho. Ela disse também que o sujeito já foi preso por tráfico de drogas e que é muito agressivo. O agressor, um pintor de 24 anos, confirmou que já foi preso e também que a discussão começou porque a moça queria uma festa de aniversário e que a atingiu com um soco no rosto. Que nome se dá a um homem que bate em mulher?